Música Ai, ai, vai, pessoal Vós Ai, se me mandar aqui um xerabadum, vou-lhe já dizer Oh, vós, eu morri de saudades suas Olha, o que é que você diz aqui, Dan? Claro que a camisa foi mais gorda, né? Estou mais magra, o que é que você diz? Dê lá uma voltinha Bem, conta-me tudo Cabe perfeitamente dentro de uma mala, seguramente fruto da dieta que fez Qual dieta? É a retina A retina que eu estou a trabalhar, né? A retina não faz parte do olho? Sei lá, é a retina, a retina, até como é que se diz? ROTINA É igual, não percebeu? E a sua relação com a Érica? Até o que é que tem? Ela nomeou-a Érica? A Joana, porque conheço a Joana e não gosto da Joana Ah, então eu nomeei ela, a gente não tem relação A gente somos inrelacionadas Fica nomeada Joana e Érica Não gosto disto logo ao primeiro dia, nomeiam-me Tenho assim tanto medo de mim Ficou surpreendida? Foi quem? Com quem? Com a Joana, claro Mas já era normal e eu como já previa a situação, também nomeei-a Porque não gosto mesmo dela, ponto Não gostam uma da outra? Pois, a gente deve ter assim, somos alérgicas uma à outra E porquê que acha que a Joana a nomeou assim? Porque ela tem medo que a dê com a língua nos dentes Ela quer que vá-me embora, que é para não andar com a língua nos dentes Como fiz no desafio final 3 Oh voz, vou aqui, dá a cabo da c*** Ai, ai agora, ajude-me Uma dissimulada Vai pescar Que elegância Que categoria máxima Voz Joana Amo-lhe Amo ou amo-a, não é amo-lhe Ah, então mas também pode ser Eu amo, tu amas, ele ama-lhe Nós amamos-lhe, se eles amalham-se Eles, nós, como é? O melhor é sair Eles amam-lhes, mas eu amo-o Amo-o Com quem? Com a Joana, claro Mas já era normal e eu como já previa a situação, também nomeei-a Porque não gosto mesmo dela, ponto Não gostam uma da outra? Pois, a gente deve ter assim um... somos alérgicas uma à outra E porquê que acha que a Joana a nomeou assim? Porque ela tem medo que eu dê com a língua nos dentes Ela quer que vá-me embora que é para não dar com a língua nos dentes Como fiz no desafio final 3 Oh voz, vou aqui, dá a cabo da c*** Ai, ai agora, ajude-me Uma dissimulada Vai pescar Que elegância Que categoria máxima Boas Joana Amo-lhe Amo-lhe Bem, conta-me tudo Cabe perfeitamente dentro de uma mala, seguramente fruto da dieta que fez Qual dieta? É a retina A retina que eu estou a trabalhar, não é? A retina não faz parte do olho? Sei lá, é a retina, a retina, até como é que se diz? ROTINA É igual, não percebeu? E a sua relação com a Érica? Até o que é que tem? Ela nomeou-a Érica? A Joana, porque conheço a Joana e não gosto da Joana Até eu nomeei ela, a gente não tem relação A gente somos inrelacionadas Fica nomeada Joana e Érica Não gosto disto, logo ao primeiro dia Nomeiam-me Tenho assim tanto medo de mim Ficou surpreendida? Fiquei Ai, ai, vai, pessoal Vós Ai, se me mandar aqui um xerabadum, vou-lhe já dizer Oh, vós, eu morri de saudades suas Olha, o que é que você diz aqui, Dan? Claro que a camisa faz-me mais gorda, não é? Estou mais magra, o que é que você diz? Dê lá uma voltinha Tchau, tchau 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 Tchau